Boa noite Marina, viemos novamente com o plantão Covid-19 e para começar vamos novamente relembrando o número que a Prefeitura de Lagoa Vermelha juntamente com a Secretaria da Saúde divulgam para denúncias de descumprimento do decreto. O número é o 3358-9190 ou também você pode ligar no 190, mas nesse 3358 você pode enviar fotos e vídeos das denúncias via WhatsApp. As denúncias valem para todos os cidadãos e setores do município, como por exemplo alimentação, comércio, serviços, indústrias e tudo mais. E a Prefeitura também postou em suas redes sociais essa imagem que você está vendo agora na tela que fala se você não é do grupo de risco, então é do grupo de transmissão. O que pode não te matar, pode matar o outro. Então vale sempre ressaltar os devidos cuidados, as devidas precauções nesses momentos. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Covid-19 na Lagoa TV e na Lagoa FM em todas as plataformas. Uma boa noite a todos.